Dão-nos uma série de retas que se interceptam de várias formas diferentes e formam triângulos. O que quero fazer neste vídeo é, sabendo as medidas de alguns ângulos, deste ângulo, deste ângulo e deste ângulo, o que eu quero fazer neste vídeo é descobrir a medida deste ângulo. Vamos chamar x a essa medida. Eu sugiro que parem o vídeo e tentem sozinhos. E a seguir, eu vou dar-vos a solução. Estou a assumir que pararam o vídeo e que conseguiram resolvê-lo. Ou que, pelo menos, tentaram resolvê-lo. Vamos tentar resolvê-lo. O mais engraçado sobre isto é que há múltiplas maneiras de resolver. E, no fundo, só precisamos de perceber o que é que conseguimos descobrir. Então, vamos supor que começamos com o lado esquerdo. Se isto são 121 graus, reparem que este ângulo é suplementar deste ângulo aqui. Então, se isto são 121 graus, 121 graus mais a medida deste ângulo verde tem de ser igual a 180 graus. Então, isto vai ser 180. 180 menos 121, que é o mesmo que 80 menos 21. 80 menos 20 dá 60 e, por isso, isto será igual a 59 graus. Deixem-me escrever isso. Isto vai ser igual a 59. 59 graus. Agora, já temos dois ângulos de um triângulo. E, se tivermos dois ângulos de um triângulo, conseguimos descobrir o terceiro ângulo, porque eles têm de somar 180 graus. Também podemos dizer que este ângulo aqui, vamos colocar aqui um ponto de interrogação, então, 59 mais 29 mais ponto de interrogação tem de ser igual a 180 graus. Se subtrairmos 59 e 29 a ambos os lados, ficamos com um ponto de interrogação igual a 180 menos 59 menos 29 graus. Isto vai ser igual a 180 menos 59 menos 29. Vamos ver. 180 menos 59, já sabemos que é 121. E 121 menos 29. Se subtrairmos só 20, obtemos 101. E, se subtrairmos mais 9, obtemos 92. Então, isto vai ser igual a 92 graus. Isto é igual a 92 graus. Isto aqui é igual a 92 graus. Este ângulo é verticalmente oposto a este ângulo e, por isso, também vai ser igual a 92 graus. Agora, já estamos muito perto. Podemos concentrar-nos neste triângulo aqui. Deixem-me criar aqui algum espaço. Vamos dizer que isto aqui também vai ser 92 graus. Então, neste triângulo aqui, temos dois ângulos do triângulo e só temos de descobrir o terceiro. Na verdade, nem precisamos de grande matemática para resolver isto, porque temos dois ângulos deste triângulo e só temos de descobrir o terceiro ângulo. Um ângulo tem 92 graus, o outro tem 29 e o terceiro vai ser 180 menos 92 menos 29. Nem temos de usar nenhuma matemática aqui, porque estes ângulos são exatamente os mesmos que tínhamos aqui. Temos um ângulo de 92 graus, temos um ângulo de 29 graus e o terceiro é de 59 graus. Então, neste caso, também tem de ser 59 graus. Aqui tinham de somar 180 graus e, por isso, aqui também vão somar 180, o que faz com que este também seja de 59 graus. Podíamos ter obtido isto agarrando em 180 e subtraindo 29, subtraindo 92. E se estes são 59 graus, então este ângulo também vai ser de 59 graus, porque são ângulos verticalmente opostos. Terminamos. x é igual a 59 graus. Havia várias formas de resolver este exercício. Podíamos ter dito... Na verdade, deixem-me recomeçar. Uma forma talvez mais rápida, sem se fazerem tantos passos, poderia ser olhar para este ângulo e dizer este aqui é um ângulo externo e é, portanto, igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. Então, 121 vai ser igual a 29 mais este ângulo aqui. Acabamos por fazer isto quando resolvemos passo a passo, mas aqui estamos a utilizar algumas coisas que sabemos sobre triângulos e, assim, conseguimos saltar alguns passos. Eu gosto de fazer de outra forma, para garantir que não fazemos nada de esquisito. De qualquer forma, isto vai ser 121 menos 29, o que vai ser igual a 92. Se isto é 92, então isto também vai ser 92. Se isto é x, então isto também vai ser x. Podemos dizer que x mais 92 mais 29 é igual a 180 graus. E também podemos dizer que x mais 92 mais 29 são 121 graus, já sabíamos isso antes, e isto vai ser igual a 180 graus. Então, x é igual a 59 graus. x é igual a 59 graus. Havia muitas maneiras de olhar para este problema. Vamos ver a próxima. E aí Obrigado.